Olá, gurias e guris, tudo ok? Eu espero que sim. Estou aqui na casa da minha irmã, tá toda a família reunida, tá um povarel, aqui tá a coisa mais boa, estou amando. Mas todo mundo saiu, eu acabei me distraindo e perdi as caronas, cada um foi pra um lado, pra um shopping, pro mercado, pro centro, cada um foi pra um canto e eu fiquei. Estamos eu, a minha irmã, o Babisco e o Vinícius, eu acho. Então, como a casa está calma, está em silêncio, eu vou gravar um vídeo de algumas coisinhas que eu comprei aqui em Santa Maria. Gente, não é lenda da internet, ele existe. Comprei o Monange Rosa, hidratação intensa, por 11 reais, eu não sei se era 11,90 ou era apenas 11 reais. E tem um cheirinho gostosinho, ainda não usei, mas pelo menos, ó, finalmente consegui o meu. Junto com esse aqui, com o mesmo preço, eu comprei esse Monange pré e pós-química, né, porque... E já usei e amei. Gente, é fantástico o resultado, assim, ó. Eu usei embaixo do chuveiro mesmo, não deixei agindo muito tempo, porque, né, tô aqui de visita e tal, né, todo mundo tem que tomar banho. Então, eu fiz uma hidratação rapidinha e já vi, assim, ó, um resultado fantástico. Também gostei do cheirinho. É uma máscara levemente consistente e branquinha. É bem boa. Adorei. Amei. Outro mercado, eu comprei esse Viu Extratos, pós-química, banho de creme, abacate e jojoba, 250 gramas por R$ 21,99. Então, é R$ 22,00. Eu acho que eu usei um tratamento de choque desse creme aqui, não tenho certeza, mas acredito que sim. Se eu já usei, eu deixo aqui no card. O que eu mais gostei, que eu acabei de usar e, tipo assim, minha nossa, que fantástico, foi esse protetor térmico. Na verdade, ele é termo... é, ó, termoprotetor. Ação condicionante, contém filtro solar. É finalizador, pós-química, abacate e jojoba por R$ 22,99, então é R$ 23,00. Lembra que eu precisava de um termoprotetor? É fantástico, fantástico. Ele realmente protege o cabelo, porque, ó, meu cabelo tá super gostoso, acabei de fazer a escova. Ele não tira o volume, porque você sabe que eu gosto de volume, então eu tô sentindo meu cabelo bem volumoso. Protegeu as pontinhas, não ressecou, não espigou as pontinhas do meu cabelo. Ele tem um perfume gostosinho, mas não é muito forte, fica bem leve no fio. E ele facilita muito a escovação e também acelera o tempo de secagem. Não demora muito pra secar o cabelo, sabe? Que eu tava com esse problema, lembra? Não tenho mais. Amei. Tem 150 gramas e se eu passar pelo mesmo mercado, acho que eu já vou garantir mais um, porque vale muito a pena. E comprei isso aqui pro Taylor. Bem, eu gostei, porque eu estava precisando de um tempo protetor. Eu precisava saber que isso aqui não era lenda da internet. E eu farei um vídeo falando só desse aqui, porque eu estou apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se assistiu esse vídeo até aqui, comente... Comente lenda da internet. Fiquem todos com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo.